Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? Gente, o Avatar World acabou de liberar a nova Gretchen, gente, e ela tá linda, maravilhosa! Já vimos aqui a nova atualização, descobrimos um monte de segredinhos legais, gente, e também conhecemos aqui nossos novos amiguinhos, pessoal. E sabe o que tá liberado também, gente? Agora, os nossos novos bebezinhos também já estão disponíveis! Olha só eles aqui, vocês lembram que o Avatar World liberou? Daí tava dando um bug, né? E agora eles já estão disponíveis, gente! E nesse Ução Grandão, a gente consegue sentar aqui nele, é muito legal, né, pessoal? Então, nesse vídeo, a gente vai ver tudo que tem disponível pra gente montar o nosso bebezinho muito fofinho! E eu vou montar um bebezinho muito parecido comigo! Então, bora lá! Vamos montar aqui o nosso bebezinho muito perfeito, gente! Deixa eu pegar aqui um novo Avatar! E olha só ele aqui, gente, tá liberado! Olha só como ele é fofo! Agora tá tudo certinho, né, gente? O outro tava dando problema no olhinho e tudo! Mas esse aqui tá muito lindo! Então eu vou começar aqui escolhendo o tom de pele! O meu tom de pele é esse aqui do meu outro Avatar, então eu vou colocar ele igualzinho! Vou colocar aqui também um olhinho muito lindo! O olho é na cor azul! Esse azulzinho aqui, claro! Olha só, esse azul aqui muito lindo! Deixa eu ver qual olhinho eu coloco! Eu vou colocar... Eu vou fazer uma menina, né? Eu vou fazer uma menina muito bonitinha! Ah, deixa eu ver... Que olho eu coloco, gente? Ai, tô em dúvida! Olha que bonitinho! Ai, que fofo, né, gente? Eu acho que eu vou colocar igual o meu olhinho! Olha! Vamos dar fofo, né, pessoal? Eu vou deixar esse olhinho aqui porque eu tô achando que ele tá bem bonitinho, gente! Muito legal! Agora vamos ver a sobrancelha! A minha sobrancelha eu acho que é essa, né? Mas pra neném, eu acho que uma sobrancelha menor fica mais bonitinha, sabe? Qual sobrancelha eu coloco? Ó, tem essa aqui que é bem pequenininha! Essa aqui já é mais adulta, né? Deixa eu ver essa aqui se ela fica bonita! Eu vou colocar uma sobrancelha bem simples, sabe? Assim, bem discreta! Eu vou deixar esse aí! Qualquer coisa a gente vai mudando, né? Se não tiver gostado! A boquinha! Eu vou colocar uma boquinha bem bonita! Olha essa aqui com a linguinha pra fora, gente! Muito lindinha, né, pessoal? Deixa eu ver... Ah, tem essa aqui também! Olha só! E essa aqui, jogando beijinho! Tem essa aqui também que é muito fofa! Qual boquinha eu coloco, gente? Eu vou deixar essa aqui! Olha que bonitinha essa boquinha! Eu vou deixar essa aqui por enquanto, gente! Vamos ver o que eu vou colocar aqui nas bochechas! Será que eu coloco alguma coisa nas bochechas? Olha, ficou bonito com esse negocinho! Esse aqui também tá lindo, né, gente? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui diferente pra gente colocar! Olha, tem esse! Esse aqui não tinha antes! Tem florzinha! Ah, tem uma patinha! Olha só! Que lindo, gente! Dá pra colocar duas coisas ao mesmo tempo! O que eu vou colocar, gente? Eu acho que eu vou deixar aquele negocinho lá rosadozinho mesmo na bochecha, sabe? Tipo um blush! Esse aqui, ó! Esse aqui ficou bem bonitinho! Agora vamos pro cabelinho! E olha quanto cabelo lindo, gente! Será que veio cabelo novo? Veio cabelo novo! Olha só esse! Esse aqui é de menino, né? E esse aqui, gente! Como tá lindo! Ai, eu amei esses cabelos! Veio um monte de cabelo novo, gente! Olha! Que fofinho, gente! Olha, esse aqui é de meninas! Deixa eu colocar aqui um loiro, sabe? Um loiro bem bonitinho! Esse loirinho aqui! Tá muito claro! Eu deixo esse daí mesmo! Eu vou deixar esse daí mesmo! Mas esse aqui é de menina! Já amarradinho! Esse é menino! Ó, tem esse outro aqui de menina! Ó, esse aqui tá fofo, gente! Eu coloco esse ou esse aqui, gente? Qual ficou mais bonito? Eu vou deixar esse aqui por enquanto! E tem esse aqui também que é muito bonito, gente! Eu tô em dúvida! É muita coisa linda! Eu tô amando essa nova atualização! Aqui, gente! Nossos bebês estão muito bonitinhos! Agora vamos pra fralda! Olha só a fraldinha! Ah, essa aqui! É a que a gente pode escolher qualquer cor! Olha que legal! Ó, já vem essas outras aqui! Pronta, né? Olha, tá linda essa mesma! Essa aqui dá pra escolher, ó! Com a rosa! Dá pra escolher um rosinho mais claro! Essa aqui de melancia! Tem essa de florzinha! Ai, que linda! Listrada, gente! Olha! Com patinho! Ou é um pintinho, gente? Fiquei em dúvida! Tem essa aqui coloridinha! Essa é de bolinha! Eu vou deixar de bolinha rosa! Pronto! Já tá decidido de bolinha rosa! Vai ficar muito lindo! E aqui também a gente... Olha! Tem blusinha! Ah, não! Gente! Que legal! Como o bebê já é mais crescidinho, né? Eles colocaram blusinha, ó! Tem essa aqui de coração! Dá pra gente escolher a cor também! Que fofa, né? Tem essa de peixinho! Essa listrada! Que dá pra colocar rosa! Deixa eu ver que outras opções tem! Tem essa aqui! Ah, essa tá linda também, ó! Eu coloquei a fralda de bolinha! E aqui também a blusinha de bolinha, gente! Deixa eu ver se tem alguma outra opção! E fique bonitinha! A gente pode ir tentando outras opções, né? Eu tenho essa aqui de ursinho, mas eu acho que essa é mais masculina, sabe? Deixa eu ver aqui uma que fique bem bonitinha de menina! Eu gostei daquela, gente! Eu gostei dessa! E dessa outra aqui listrada também! Mas eu tô em dúvida qual que eu coloco, sabia? Não sei qual que eu coloco, gente! Eu vou deixar essa aqui de bolinha mesmo! Agora vamos ver o short! Gente! Será que aqui temos... Ah, tem short! Ah, então dá pra gente escolher, tipo, a fralda ou o short, né? Tem o shortinho bonitinho, ele é mais compridinho! Ai, que lindo! Tem esse de coração, de borboleta! Esse aqui já é uma calça! Ah, não, gente! Esse aqui ganhou de todos! Olha como ficou linda essa borda aqui da calça! Ficou muito lindo e eu achei que super combinou! Gente, que legal! Vamos continuar vendo! Olha, tem outra opção aqui de estrelinha! Será que tem de bolinha? Porque eu coloquei a blusa de bolinha, gente! Não tem calça de bolinha? Eu queria de bolinha a calça, sabe? Pra ficar tudo combinando! Tem essa aqui, ó! Mas não dá pra escolher a cor! Ó, tem essa outra aqui também! Eu tenho que escolher uma que combine, gente! Uma que fique bem bonitinha! Qual eu vou escolher? Deixa eu ver... Eu vou colocar essa, será? Ai, gente! Será que essa combina? Eu vou deixar desse jeito aqui, ó! Ficou de borboleta embaixo e bolinha em cima! Mas tá tipo um conjuntinho rosa com branco! Muito delicado e super fofinho, gente! E aqui também tem outras opções, ó! Vamos ver o que tem aqui! Uau, gente! Não acredito! Sério, gente! Aqui a gente consegue montar um macacãozinho! Muito lindo, gente! Olha só o que eu tava procurando, ó! O rosa de bolinha branca! Gente, deixa eu escolher aqui, ó! Ah, tá! Eu achei que já tava com problema, né? Mas não tá com problema! Tá aqui todo bonitinho! Tem esse de coração, esse aqui colorido, esse de uvinha! Olha como tá lindo de uva, né? O verdinho! Ah, esse aqui dá pra gente escolher a cor que a gente quer, ó! Dá pra colocar qualquer cor! Mas eu gosto de rosa, eu vou deixar o rosa! Tem esse aqui com zíper, ó! Olha que lindo, gente! Esse me ganhou! Tá lindo! Muito bonito, gente! Tá um mais bonito que o outro! Tem esse aqui de peixinho, ó! Ai, que fofo! De raio! Que legal! Eu acho que esse é masculino, ó! Tem esse rosinha aqui de morango! Como tá lindo, gente! De ursinho! Tem até de tigre! E de sapinho ou de jacaré, né? Gente, tem um montão de opção! E eu vou... Olha de vaquinha! Eu não tinha visto de vaquinha! Ah, agora eu tô em dúvida! Eu gostei do de vaquinha! Eu vou colocar o de vaquinha! Ou esse aqui, rosinha! Ai, gente! Tá tudo muito lindo, né, gente? Muito fofo! Mas eu vou deixar esse aqui por enquanto, tá? Vou deixar por enquanto esse daí! Ah, e tem a opção de sapato! Se a gente tiver com o macaquinho, será que dá pra colocar sapato? Deixa eu ver! Dá pra colocar assim, ó! Tem esse aqui, dá pra escolher a cozinha! Mas tudo rosa não dá, né, gente? Tem que colocar uma cor que destaca! Tem esse aqui bonitinho! Tem esse fechadinho! Olha, tem crocs! Gente, tem crocs! Que legal! Muito legal, né, gente? Tem esse outro aqui, ó! Ela dá pra montar, tipo, um conjunto com aquela roupinha lá de piu-piu, né? Olha esse de lacinho! Que legal! Eu vi a moça lá na crete usando a bebezinha que tinha lá! Esse aqui de coelhinho, ó! Eu achei dela lindo! E eu tô achando que eu vou usar esse aqui também porque eu achei que ficou muito fofo, gente! Ela tava usando uma roupinha toda de coelhinho muito bonitinha! E esse aqui é de abacate, gente! É de abacate? Será? Tá parecendo muito de abacate, né, gente? Esse aqui também é muito bonito de lacinho muito bonitinho! Eu vou colocar esse aqui mesmo de coelho porque eu gostei do de coelhinho, né? Parece tipo pantufa, né? E vamos ver aqui também tem meias, ó! Eu não vou colocar nenhuma meia! Tem um montão de meia muito bonitinha, gente! Eu gostei da variedade de coisas que veio aqui! Tudo muito bonito, gente! Eu só senti falta de acessório no cabelo, sabia? Porque aqui veio a opção de cabelo! Deixa eu ver se em cima veio! Porque geralmente fica aqui, ó! As opções aqui em cima, ó! Que vem, é... Aparece outras opções pra gente colocar no cabelo! Mas não veio nada pra gente colocar aqui no cabelo por enquanto, até o momento! Porque o Avatar Word pode atualizar e acrescentar alguma coisa ou retirar outra, né, gente? Geralmente, quando sai uma atualização, passando alguns dias, eles vão liberando outras coisas bem legais! Então, no momento, eu gostei de tudo! Só senti falta de acessório pra colocar no cabelo, gente! E a minha bebê ficou assim, muito bonitinha e super lindinha! Agora vamos levar ela lá pra creche! E olha só, pessoal! Eu já tô vendo aqui no mapa que tem um novo lugar, ó! Já tem a casa aqui pra atualizar, né, gente? Pra aparecer, tá? A nossa creche aqui liberada! E eu achei que a creche ia ser esse aqui, ó! Que tem os ursinhos! Mas não! Foi essa outra opção aqui, super colorida! E tá muito linda, né, gente? E também apareceu um novo local! Olha só, gente! Uma pista de skate! Muito legal! Cada vez mais o Avatar World tá crescendo, tá aumentando o mapa e com um montão de coisa legal! Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui! Será que apareceu mais alguma coisa? As outras coisas já são as que tinham antes no jogo! Mas agora a gente já sabe que tem uma nova atualização pra ser lançada, gente! Quando tem atualização assim, eu fico muito ansiosa! Mas vamos lá ver a nossa atualização da vez, que é a nossa creche! E, gente, ela tá perfeita! Olha, muito bonita! E olha só, gente! Eu já tô aqui com o meu avatarzinho e com essa linda neném aqui, gente! Olha, por sinal, eu acabei colocando o mesmo cabelo, ó! Deixa eu pegar aqui a nossa neném, ó! A nossa neném que a gente montou! Ela tá aqui muito bonitinha! Será que dá pra sentar duas aqui? Deixa eu ver! Olha! Dá pra sentar duas! Gente, dá pra ler historinha? Deixa eu pegar aqui um livro! Vamos ver se ela consegue... Ai, gente! Ela consegue ler livro de historinha pras nenéns que estão sentadas! Ai, que legal! Amei, gente! Amei! Muito legal, gente! Essa nova atualização, pessoal! Então, deixa eu pegar aqui a minha neném! Olha só, gente! A gente encontrou uma chupeta lá dentro da bolsa, né? Olha! Dá pra colocar a neném aqui na cintura, ó! Quando a gente coloca ela aqui na cintura, olha só, gente! Aparece várias ações! Será que dá pra colocar duas? Eu acho que duas não, ó! Só uma mesmo, ó! Duas ainda não! Calma lá que a gente vai chegar lá, né, gente? Com calma! Vamos com calma aqui! A Tata World vai atualizando aos poucos! E já aparece algumas ações, ó! Aparece essa ação aqui, gente! Que a neném, ó! Ai, que que é isso, gente? Ela se assustou! Tem essa aqui que ela fica chorando! E daí ela sacode ela pra ela parar de chorar! Legal! Tem essa outra aqui, ó! Que ela fica, tipo, querendo pegar alguma coisa, ó! E ela diz pra ela parar! Tem essa aqui, ó! Muito feliz jogando ela pra cima! E já dá pra ver até um dentinho, gente! Também tem essa aqui! Que ela fica, tipo, pedindo alguma coisa! Será, gente? Ela estica a mãozinha! Fica, tipo, pedindo alguma coisa! Também tem essa outra aqui! Qual que é essa? Ah! Ela tá dormindo! Uau, gente! Dormindo! Que fofinha, né, pessoal? E sabe outra coisa que eu tô vendo aqui, ó? O nosso avatar não consegue falar aquela atualização que teve! Que dá pra ela falar! Ah! Olha, gente! Dá sim! Eu não tinha percebido, ó! Mas falta ajeitar, ó! Porque ela abre as duas mãos, ó! Tá vendo? Ela abre as duas mãos e a neném fica, tipo, pendurada no corpo! Então, um pequeno bugzinho que, aos poucos, o Avatar World vai corrigindo! Agora, gente! Sabe o que que eu vi? Aqui, ó! Tem um lugar! Deixa eu mostrar aqui pra vocês! Que dá pro nosso neném dormir! E é muito fofo esse lugarzinho aqui, ó! Deixa eu pegar aqui o nosso avatarzinho, ó! Dá pra gente pegar a nossa neném e colocar aqui, ó! E ela dorme! Ai, que fofinha, gente! Isso aí até um coraçãozinho muito lindo! Tem essa aqui, ó! Como se ela fosse se mexendo, como se fosse acordar! E essa aqui é outra pose! Olha que linda, gente! Com a mãozinha no rosto! Ai, que amor! Muito fofinha, né, gente? Tem essa cadeirinha aqui! Será que dá pra neném sentar aqui? Dá pra ela sentar, pessoal! Que legal! Aqui também tem esses mordedores! Olha que tem um ação no pé do becinho! Tem, olha! Parece coraçãozinho! Também tem essa aqui, olha! Ela brincando! Deixa eu colocar ela aqui! Gente, qual que a gente coloca aqui? Eu acho que é ela acordada! Será que é ela acordada, gente? Quando a gente coloca, ela já dorme logo, ó! Mas como que ela vai brincar se ela tá dormindo, ó! Ela fica tipo aquela brincadeira! Achou! Cadê a neném, né? Ai, gente, que legal! Eu gostei bastante dessa ação aqui! E ficou muito engraçada, gente! Muito legal! Aqui também tem esses mordedorzinhos aqui! Deixa eu colocar a nossa neném aqui! Tem esse mordedorzinho aqui, gente! Que ela coloca na boca! Muito legal! Que o dentinho já vem crescendo! Olha, gente! Esse aqui é o que é? Ah! Ela colocou na mão? Ah! Dá pra ela brincar também! Olha! Dá pra brincar! Que legal, né, gente? Muito top! Tem um montão de coisa aqui que a gente vai descobrindo aos poucos, gente! Aqui tem o nosso becinho, que dá pra colocar ela pra dormir! E aqui também tem outra neném muito lindinha! Olha que linda, gente, essa neném! E veio esse outro neném! Dá pra colocar dois? Será que dá pra colocar três? Dá pra colocar três! Dá pra colocar um monte na cadeira, né, gente? Que legal! Deixa eu pegar aqui a nossa neném e vamos aqui dar um banho nela, ó! A nova atualização permite que a gente dê banho no nosso neném! Deixa eu pegar esse neném aqui e vou colocar ele aqui no rução! Porque a nova atualização deixa que a gente dê banho, ó! Eu vou colocar primeiro... Aqui é o trocador, né? Então primeiro ela vai vir aqui e eu vou colocar aqui na banheira pra encher de água! Pronto! Olha que vai saindo água! Que legal! Mas não tá enchendo, gente? Ainda há pouco encheu! Tinha um montão de água, será? Calma aí, deixa eu ver aqui! Não tá enchendo! Ah, agora encheu! Pronto! É porque tem que ser no patinho, né, ó! Aí aqui, ó! Ela fica brava, ó! Não, que não quer banhar! Tadinha! Essa aqui, ela deitada, ó! Brincando! Essa aqui, ela tá gostando do banho! E essa aqui, qual que é essa aqui? Tá brincando com a água! E também veio a ação na mãe! Olha só! Cuidando do neném, gente! Ela botou a mão no nariz, gente! Será que tava com mau cheiro? Ah, e talvez, né, pessoal? E aqui também tem aqui o secador, que dá pra vir aqui, olha só, gente! Pegar a neném, uma toalhinha aqui, ó! Pra secar a neném, né? Ops! É pra secar a neném! Não é pra secar ela, gente! Calma! Deixa eu vir aqui! Aqui tem a ação, ó! Tem essa ação aqui, que dá pra trocar ela, ó! Pronto! Ficou prontinha! Tem essa outra aqui, né? Tirando a fralda, que tá suja, né? Muito legal, gente! E aqui tem o outro, ó! O que que é isso aqui, gente? Lenço? Ai, é lenço! Lenço pra neném aqui! É pra colocar a fralda suja ou lenço sujo! E esse aqui, o que que é? É brinquedo? Ah, é brinquedo pra ela ficar brincando! Muito legal, pessoal! Aqui também, ó! Eu vi que veio, tipo, shampoo! Olha só! Veio shampoo, né? Pra gente dar banho nela! Deixa eu pegar... Será que tem ação com o shampoozinho na mão, gente? Deixa eu ver! Não, não tem ação, gente! O que que é isso aqui? Ai, tipo, um perfume? Perfume? Talvez é um perfume, né? Ó, veio um creminho também! Deixa eu ver o que que mais veio aqui! Ah, remédio, gente! Ah, veio um remedinho! Vem um montão de coisa legal, né, pessoal? Muito top! Eu achei que o Avatar World caprichou nessa nova atualização, gente! Ficou tudo muito legal! Tudo muito bem feito e super bonitinho! Aqui desse outro lado, ó, veio nossos amiguinhos aqui, ó! Tem o Andajá, que dá pra colocar o neném dentro, ó! Deixa eu pegar aqui e vou colocar a nossa neném dentro do Andajá, gente! Cadê? Ela não fica? Gente, é só pro outro neném! É só pro nenenzinho pequeno, ó! Peraí, deixa eu colocar ele dentro! Ah, é só pro neném pequeno! Aqui veio uma madeira! Cadê? Dá pra colocar o leite? Aqui é talco, né, ó! Talquinho! Como que a gente vai colocar leite aqui dentro? Não veio a poção de leite! Cadê, gente? Será que tá aqui? Tem alguma coisa aqui dentro, não tem? Mas não dá pra tirar, né? Às vezes o Avatar World vem atualização com algum bug, né, gente? E eu não tô conseguindo colocar leite aqui! E essa cor de uma madeira é diferente, ó! Veio essa aqui, tipo, amarelo! Amarelo, será que é isso? E veio roxo, ó! Não tinha essas cores antes! Então, é tudo novo, gente! Muito legal! Eu não consegui colocar leite dentro da madeira! Se vocês tiverem conseguido, me ajuda pra eu conseguir colocar leitinho nela também, gente! Porque eu não tô conseguindo! Ai, gente, eu quero saber como que eu coloco leite aí dentro da madeira! E aqui também veio nossa amiguinha, olha só, gente! Que linda essa nossa amiguinha, muito fofinha! E o laço do meu cabelo é igual o laço do cabelo dela, né, gente? Essa outra nossa amiguinha aqui também tem uma florzinha no cabelo, muito fofa! E também veio um personagem muito bonitinho! Olha só como ele é lindinho, gente! Muito legal a roupinha dele! Eu amei! Aqui do outro lado tem um montão de brinquedos! Tem outro andajá verdinho, gente! Tem esses brinquedinhos aqui, um elefante enorme na parede! Tem um neném aqui brincando dentro do chiqueirinho, né, pessoal? Muito fofinho! Tem uns dadinhos também! E é muito legal esse montão de coisa aqui! Vamos ver agora a parte de fora da nossa creche! Aqui fora tem um carrinho, gente! Já veio um carrinho de neném! Tem um neném aqui dormindo! Deixa eu colocar esse neném brincando! Onde eu coloco esse neném? Eu vou colocar esse neném aqui na areia brincando! Pra gente experimentar aqui esse carrinho! Olha só o nosso carrinho de neném! Vou colocar aqui! E ela fica dormindo! Uau, gente! Dá pra colocar o neném no carrinho, ó! Não dá pra colocar só o pequenininho! Dá pra colocar o grande também! E tem ações muito legais, gente! Olha que bonito, né, pessoal? Super fofinha! Super fofinha! E eu tô amando, gente! Descobri! Dá pra gente levar o nosso carrinho pra um lado e pro outro! Aqui também tem esses banquinhos aqui, ó! Ops! Pera aí! Derrubei a neném, né, gente? Não pode, tadinha! Deixa eu colocar ela aqui! Eu vou sentar aqui nesse banquinho, ó! Dá pra gente ficar sentadinho aí, gente! E aqui tem um segredo, pessoal! Vocês já descobriram qual segredo tem aqui dentro, gente? Eu ainda não consegui descobrir qual segredo e nem como faz pra abrir! Se vocês já tiverem conseguido, comenta aí pra eu saber, tá bom, gente? Desse lado aqui a gente consegue fazer castelos de areia! Aqui tem o nosso neném no carrinho de brinquedo! Muito fofinho esse carrinho aqui! E esse neném, olha como ele é lindo, né, gente? Muito fofinho! Aqui desse outro lado também tem um pula-pula, ó! Vou colocar nossa neném pra pular no pula-pula! Olha, gente, como ela fica brincando! Ela tenta levantar, mas não consegue, né, gente? Porque esse bebê aqui, ele tá, tipo, engatinhando ainda! Ele não é um bebê grande, né? Ele tá engatinhando ainda! Aqui tem um escorregador muito legal, olha! Ela consegue escorregar, gente! Que legal! Dá pra montar uma fila de neném aqui pra escorregar! Tem esse carrinho aqui também, muito bonitinho, de girafa, gente! Olha como ele é lindo esse carrinho! Ela consegue ficar brincando aí! É muito legal! E desse outro lado aqui também, eu vi algo que é muito top, gente! Olha isso! Aqui tem essa casinha de coelhinho, né? Que dá pra brincar com o coelhinho, né? E desse outro lado tem esse balançador muito bonito, gente! Deixa eu colocar ela aqui, ó! Tem a ação pra elas ficarem brincando! Ai, que legal, pessoal! Eu gostei bastante dessa nova atualização aqui do Avatar World! Achei que eles capricharam e ficou tudo muito lindo! Mais do que eu esperava, gente! Realmente supriu as minhas expectativas! Valeu a pena esperar! E vocês, o que que acharam da nossa nova creche, pessoal? Vocês gostaram? O que vocês esperavam que não veio? E o que vocês esperavam que veio, gente? Comenta aí abaixo! Não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e compartilhar com os amigos! Super mega beijo! Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho